Com o lançamento do eFootball 2024, ainda não se tem a Master League e tá previsto pra novembro ou até pro ano que vem. Mas enquanto isso, a gente tem um sistema pra jogar rumo ao estralato. Eu joguei de atacante, vocês curtiram bastante, mas hoje vamos jogar de goleiro. Pra ficar ainda mais difícil, vamos no Super Astro, o nível mais complexo do jogo. Estamos aí, rapaziada. Olha só, já no aquecimento. Aí o goleiro do adversário também, todo mundo ligado. Vai ser um jogão, estreia do campeonato italiano contra a Roma. Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. Geração Gamer 1, 2 e 3 são meus canais aí no YouTube. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Vamos lá então, hein, mano. Camisa 16, o nosso nome é Gregório. Gregório, o Di Gregório vai tentar pegar até pensamento contra a Roma. E vamos ver se na neve a gente pode escorregar, mano. Pode ter alguma movimentação inédita. Já sabemos, né, tem algumas cutscenes diferentes e algumas movimentações também que surgiram aqui no E-Football 2024 com uma saída de bola, o jeito que ele soca. Tem algumas animações diferentes. O jeito que ele soca a bola do jogo, tá bom? Esse canteio pra Roma, a Pelegrini na bola, a movimentação toda manual, cara. Diferente do PES 2021, aqui no E-Football 2024, tem que ser, mano, na raça mesmo. Olha só essa bola com desvio. A gente saltou, já pegou no contrapé pelo desvio. E saímos catando cavaco ainda pela neve, né? Aparentemente, realmente, ela muda, ó. Olha lá, ele deu uma escorregada. Ela muda a movimentação dos jogadores, o que deixa mais divertido e realista. Mais um escanteio, então, ó. O maluco ali marcando a trave, botando a mão na trave. Outro detalhe maneiro, né, velho? Não tem isso no PES 2021. Aqui eles estão tentando. Vamos ver como é que vem essa bola. Totalmente manual, até o posicionamento, que é automático no PES. Aqui a gente não consegue. Tem que escolher onde você acha que é o melhor posicionamento e fazer isso sozinho. Se liga aqui lá, vem a Roma no contra-ataque. Vamos voltar aqui mais próximo da trave pra não tomar gol de cobertura. Aí o Abraham tentando, tocando a batida. Ah, para, velho. Para, mano. Soltamos na moral ali. Mas o passe ia para o meio. A gente correu. Oi, que bom. Está marcado o impedimento, meu parça. A gente correu para o lado, literalmente, para tentar pegar essa bola. E ela pegou no contra-pé porque desviou na marcação. Vamos ver se a saída de bola aqui também, ó. Tem qualidade. Gregório. Tá, tá maneiro, velho. A saída de bola ali tá maneira. Tá acabando o primeiro tempo. A Roma vem de contra-ataque mais um, hein. Dois minutos de acréscimo. Aí os caras. Espinazola perdeu, voltou no camisa 9 e tocaram na frente. Defesa aí. Camisa 3 rasga de qualquer maneira. Ficou muito insano, velho. Nas animações ali a grama tá perfeita. Se liga só, mano. Olha só que neve é essa. Tá muito real, cara. Pelo menos nas cutscenes tá muito real. No jogo ainda tem que melhorar bastante pra chegar nos gráficos do PES 2021. Mas o jogo realmente evoluiu demais. Olha só ali. A chuteira, cara. Naquele gramado. Vamos lá então. Segundo tempo, rapaziada. Foco na missão. Por enquanto tá dando prorrogação. Tá dando disputa de pênaltis. Porque eu achei que era o italiano. A gente vai simular sendo uma Copa. A Copa da Itália. Batida ali guardaram. Ah, mano. É muito manual. É difícil. A gente vai ter um desafio muito insano. Olha só a jogada. Veio ali pela ponta direita. O time da Roma é forte. O chute cruzado. Bem na bochecha da rede. A gente quase fez a defesa. Vamos lá, hein, mano. Estamos jogando com o time do Monza. É o nosso clube aqui. Mas a Roma tá tomando conta do jogo. Vem mais uma preparou. Uh, mano. Preparou um chute ali. Eu nem sei como a nossa defesa tirou antes. Mas tem de novo, ó. Monza recuperando. Bola com o Gregorinho. Vamos lá, Gregório. Boa saída de bola. Aí o Abraão já meteu essa. Que defesa, garoto. Spalma, Gregório. A nossa melhor defesa aí na carreira. E é a primeira grande defesa. Olha só essa testada. O cara tentou me mandar de cobertura. A gente se esticou todo. Vai ter mais uma cobrança aí de escanteio. Pelegrini. Meteu essa na marca do pênalti. Quase, velho. Quase que a gente pega. Mano, tá muito divertido esse rumo de goleiro. É a versão. Eu vou mostrar no final como é que faz para quem não viu de atacante. Mas, velho, tá muito divertido. Quem acompanha o canal e tá ligado nas tantas séries que a gente fez de goleiro no PES 2021. Estamos fazendo uma com o goleiro Garra. Velho, tá muito maneiro. Tá difícil. E é isso que fica divertido. Conseguimos diminuir, hein? Bola na rede. O Mota. É Brazuca? Dani Mota. Deve ser português ou brasileiro. Italiano pode ser também, né? Sei lá. O Monza diminui. Jogada que veio ali pela esquerda. Toque no meio. Aí, na moral. Dominou. Rolou. Batida seca no cantinho. Vamos acreditar, hein, mano? Ainda tem jogo. Dá para a gente empatar essa parada. 71 minutos. A gente pode conseguir um empate e forçar a disputa de pênaltis. Tem jogada. Aí o Dybala. Dominando. Tentando achar espaço. Vai mandar ela para o gol. Girou. Tocou. Vem batida. Novamente a gente foi muito bem, cara. Mas é que o time da Roma está de caô também, né? O Belote ali finaliza bem demais. Olha só a jogada. Como que a gente saltou maneiro, véi? Nosso overall ainda não é bom. Não é nada, nada bom. Mas a gente chegou muito perto de defender. Lá vem a Roma novamente. Agora os caras estão querendo a goleada. Vamos ficar ligado, Gregorinho. Vem o chute. Chegou de frente. Ai, não tem como. Aí, véi. Você quer que eu faça o quê? Saiu na cara do Gregório o hat-trick do Belote. Aí o maluco vai levando a bola para casa. O Belote meteu o hat-trick. Mas, véi, está muito divertido esse rumo de goleiro. Quando lançarem realmente de forma oficial rumo ao estralato vai estar cada vez mais divertido. Olha só aí a entrevista do atacante artileraço. Poderia ter uma cutscene diferente, né? Quando o cara mete o hat-trick e aparentemente está dando ali uma entrevista comum de qualquer jogador que é eleito melhor em campo. E assim como eu fiz, cara, mostrando e ensinando ali como se faz no atacante. O de goleiro é a mesma coisa para quem não assistiu o vídeo. Coloque pause e vai direto ali em selecionar lado. Nessa opção você aperta o botão triângulo do PS5 ou do PC e do Xbox, o botão Y. Aperte ele novamente em alterar cursor. Você deixa. Ele está com assistência ou semiautomático. Deixe sem assistência. Daí você escolhe qualquer jogador. Qualquer jogador que você quiser vai ser o cara para controlar a bola. E deixando na câmera jogador você vai ter essa opção de ficar ainda mais fácil. Se liga. Câmera, deixe ela em jogador para a visão ser realmente do rumo ao estralato. Dá para jogar, dá maneiro. Agora só falta a Konami lançar. Tamo junto sempre e até a próxima. Tchau.